O sentido centro-sul da Marginal Botafogo continua interditado e só deve ser liberado na primeira semana de janeiro. Já o trecho da Marginal no sentido setor Pedro Ludovico Centro foi liberado hoje. Após 12 dias de bloqueio, a pista no sentido setor Pedro Ludovico Centro foi liberada para o trânsito de veículos. O local passou por reformas para conter uma erosão que foi causada pelas chuvas do dia 14 de dezembro. Já o sentido centro, o setor Pedro Ludovico segue interditado. Máquinas e caminhões continuam na pista. Uma equipe está trabalhando para recuperar dois pontos que desmoronaram devido às fortes chuvas. O secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos esteve na Marginal para nova inspeção e informou que o trecho deve ser liberado na próxima semana. Entre o dia 6 e dia 7 já esteja concluído e já operando. Nós estamos finalizando a contenção da erosão em gabião, que são estruturas de pedra e de tela armada. E após nós vamos fazer a pavimentação, o aterro e colocar a capa. Aí é a parte final, que é o guarde-rei, instalar o guarde-rei. E vamos também, após uma inspeção andando aqui dentro do canal, colocar alguns escoramentos em alguns pontos que possam ainda vir a romper. Ele explica ainda que existe a previsão de contratação de uma empresa para fazer reformas mais amplas na Marginal no próximo ano. No próximo período de seca, entre julho e agosto, nós temos condições de atacar já alguns pontos que podem vir a dar problema. Entretanto, nós estamos buscando também recursos junto ao governo federal, da ordem de 35 milhões. É um plano de trabalho que nós desenvolvemos lá no Ministério da Integração Nacional, visando a recuperação total de toda a estrutura do canal. Legenda Adriana Zanotto